Não Akinato, jogar Eu sou o Akinato Mano, mas tem mais AD do que tudo aqui, né mano Deixa eu ver pelo Google Chrome aqui, mano Que gritaria do caralho, irmão Aqui é melhor, acho que aqui não vai ter tanto AD não, velho É, claro que tem AD, mano Vamos lá O seu personagem é brasileiro? Sim É uma menina? Ai, gente Chat, eu nunca contei pra vocês, mano Nunca contei pra vocês, mano Tomar no cu, porra O seu personagem tem um canal conhecido no YouTube? Não Meu canal não é conhecido no YouTube, mano Não é conhecido, é Mano, eu vou botar E aí, a pergunta é difícil, mano Não, conhecido pra mim é um milhão mais, mano Conhecido é um milhão mais, mano Tu é, mano? E aí, o que eu posso botar, mano? Conhecido pra mim é Mano, eu vou botar Provavelmente sim Pra não ficar É, vou botar provavelmente sim Foda-se Acho que não encaixa em nada O seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim React também, na real, né, mano Você vai estar ligado ao Minecraft? Não Eu acho que aquele YouTube me fudeu Abrangiu outros bagulhos Faz parte do Free Fire? Não Faz vídeo GTA V? Sim Não é Não é o Lipão, mano Já pintou o cabelo? Sim Participou do Teleton? Sim Caralho É irmão de alguém famoso? Não Pô, mas perguntou se eu faço parte do Teleton? Gosto de natureza? Gosto Namora alguém famoso? Não Ajuda gasta Gosto de natureza? Gosto een Я Não O que que vai sair aqui, velho? Nossa, tá difícil aqui Tá renderizando o Matrix aqui, né, mano? Aqui em Neitor, íntimo ou no pedido É Mano, travou o bagulho Mano, travou, velho Mano, travou o bagulho, velho Travou, foda-se, travou Travou, mano Mano, olha isso, olha a pergunta Travou o bagulho, velho Caralho, travou o bagulho, irmão Foda-se, travou, não quer Se o Deficio vai perder o card, mano Ah, não, voltou pra primeira pergunta, cara Puta que pariu, mano, lá vai eu, mano Não É um youtuber? Não, eu não sou youtuber, velho Não sou youtuber, mano Travou de novo, mano Ai, meu caralho, não é possível, velho Mano, travou o bagulho, não funciona pra mim, mano A Fer desligou a internet porque tu disse que não namora kkkkk Travou de novo, cara Mano, eu vou tentar fazer por aqui, velho Que isso, irmão Caralho, irmão Chat, eu quero os 5 likezão de todo mundo e o compartilhamento Meus lindos, hoje tá fraco Ó, ó Lembrando, cês tem que me ajudar pra caralho Eu quero geral, fazendo a boa nos 5 likes Isso ajuda absurdamente Pegou a visão? É uma menina? Não Quem puder fortalecer, mano Isso ajuda mesmo, tá, mano? Brasileiro, sim Aqui ainda tá carregando, mano Ficou famoso fazendo os vídeos? Não Caralho, o bagulho é todo sucateado, irmão Que isso, brother O seu personagem te conhece? Como é que eu respondo isso, cara? Como é que eu respondo isso aqui, velho? Como é que eu respondo que o meu personagem me conhece, velho? Vem fodendo que apareceu no caderno Vem fodendo Mano Sim ou não, velho? Não sei, eu vou botar não sei, velho Não sei, eu não sei Como é que eu respondo se eu me conheço ou não, velho? Tem mais de 24 anos, sim Vive na neve? Não, mas já entrou no limbo totalmente aleatório Depois desse... Ah, mano Esse aqui já gerou um banco de dados Que vai ser infinito pra me achar, velho O seu personagem é membro da sua família? Mano, ele já tá achando que o meu personagem... Mano, não Bugou 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 Isso aqui caiu no limbo Já que eu vou dar F5, velho Caiu Caiu em umas perguntas, mano Muito nada a ver, velho Eu não... Mano, pergunta assim Eu não sei responder, velho Vamos lá Ó É uma garota? Não Não é uma garota Seu personagem é real? Sim, irmão Tá doendo quando eu me barco É um youtuber? Não Não sou youtuber É brasileiro? Sim Te conhece? Sim Mano, que pergunta merda do me conhece, mano Ficar procurando você no Akinator e muito coisa de Tcholagab KKK O seu personagem já esteve apaixonado com sua mãe? Mano É esperto? Claro, né, mano? Não vai bater o celbit aqui, mano Ah, não, mano Mano, calma aí Mano, isso tá todo errado É só pergunta aleatória, velho É, mano A primeira que eu peguei foi a melhor, velho A primeira que eu peguei foi a melhor, velho Seu personagem já foi paquerado por você, mano Não, já vou dar F5 nisso de novo, velho Não é possível, velho Mano, é real, mano Eu vou botar como se eu fosse fã Tenho que fazer como se eu fosse É, tá ligado? É que pariu Não Na teoria, a história que eu sabia que tudo favorece para você ser youtuber Porque vou querer as vídeo pro YouTube Seu personagem é real? Sim É um youtuber? Provavelmente sim Vou botar aqui sim Porque tá lá, tem uns videozinhos Que aqueira ou não, não deixa de ser um canal Seu personagem é famoso por causa de jogos? Sim Joga Minecraft? Não Joga Free Fire? Não Já começou o limbo aqui, ó Bota o bagulho Joga Dead by Daylight, mano Não, velho Porra, Just Dance, cara Que... Sim Hum, seu personagem é famoso no Japão? Não É uma porra de Japão, velho Tem algum japonês me assistindo aqui? Pergunta as aleatorias para ir eliminando opções Não seja leigo, sudoeste continua Corte de cabelo moicano? Não Mano, tá muito aleatório isso aqui, velho Faz parte de uma página do Facebook? Sim É, mas aqui tem eu Boy, o Luqueta Mano, é... O Marcão Ah, porra Foi rapidinho, né, mano? Até que não foi difícil não, mano Porra, aleluia, né, velho? Oh, amém, senhor Que isso, cara? Com 13 perguntas 12, nem sei, mano Porra, porque é foda, né, mano? Aí eu falo, mano Caralho, mano Não é possível que seja tão difícil de me achar assim, mano Aí, porra Caralho, mano Aí... E essa foto minha tá desatualizada, viu, mano? Puta que pariu, velho E nem... Ó, e nem perguntou muita coisa, não, velho Foi fácil, velho Achei com 12, 13 perguntas, mano Caralho, foto feia Clique em sim Deixa eu ver Cliquei em sim É, né? Ótimo Adivinhei certo mais uma vez, mano Fizeram meu bagulho 11, 33, mano Puta que me pariu, velho Os cracudos, mano Marcinha no Hopi Hari Poucos lembram Poucos lembram Não, não Chega disso aí, velho Poucos lembram